O Bernardo Bauman se reúne com assistidos da Fazenda da Esperança em Óbidos, no Refúgio Dom Martinho. O sítio é um braço da Fazenda da Esperança no município. A reportagem é de Rosana Carvalho. Durante a visita ao sítio Refúgio Dom Martinho, Dom Bernardo mostrou os trabalhos realizados e destacou o carisma transformador da comunidade terapêutica. Eles mesmos descobrem a importância da própria vida, porque eles têm também como de comparar como que era antes, como que é agora. E também essa grande luta que se sempre precisa fazer todos os dias, porque mesmo assim já se recuperando, mesmo já recuperado, isso não significa que daqui pra frente não vai ter mais dificuldade. Mas assim, realmente é uma luta de ficar de pé e também de conseguir viver, sobretudo, esse carisma da espiritualidade da Fazenda da Esperança. Numa roda de conversa, os assistidos falaram sobre aprendizados e momentos mais marcantes na Fazenda da Esperança. Prey Hans, que passou recente pela unidade, foi lembrado. No dia da visita deles, foi uma graça, foi uma luz assim, quando ele saiu do carro, eles se acham milhares. O momento de união levou até Nisse, coordenadora do GEV de Manaus, falar sobre suas experiências. Aos poucos, todos deram testemunhos. Este assistido relatou que não sentir a necessidade do álcool é uma grande vitória que conquistou aqui. Eu me vi também no meio de missa, eu particularmente não era nem ateu, era à toa, não era nenhum nem outro. E aqui na Fazenda eu subi, eu podia me aprofundar mais nisso, eu fiz a primeira Eucaristia, fui batizado, estou esperando o crisma, agora esperando as irmãs chegarem para me fazer o crisma. Este sítio era o refúgio que Dom Martinho usava para descanso. Na época da pandemia, ele passou a ser usado para receber os assistidos pela Fazenda da Esperança. Da sede, eles são encaminhados para cá e depois vão para a Fazenda Santa Clara, onde iniciam o tratamento. A Fazenda da Esperança, no município de Óbidos, abriga cerca de 33 assistidos que buscam a libertação. Pessoas como a Leovaldo Irã, que fizeram de sua fragilidade força para superação e hoje trabalham para ajudar irmãos a encontrarem o caminho da esperança. Sim, sabe, sempre um lugar que eu pensava onde eu ia ficar, assim, trancado num quarto, sabe, tomando remédio. E quando eu cheguei na Fazenda, totalmente diferente, né, porque o portão é aberto, só é para quem quer mesmo uma mudança de vida. Vêm as aprovações, vêm as minhas dificuldades, mas com ainda força é isso, quando eu vejo algum irmão chegando, que posso ser irmão, fazer família. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.